Apesar das declarações recentes, o Hamas é o único fator atrasando a saída dos brasileiros da faixa de Gaza por seus próprios interesses. Tem que lembrar que estamos em guerra total contra uma organização terrorista que repetidamente espera desinformação para continuar criando terror. O Estado de Israel não possui interesse em atrasar a saída dos brasileiros ou de estrangeiros de qualquer outra nacionalidade. A cota para sair da faixa de Gaza determinada pelo Egito e, de acordo com ela, algumas centenas de estrangeiros recebem permissão para sair a cada dia. O Hamas está fazendo uso cínico da população civil estrangeira no meio da guerra e impediu estrangeiros de sair no domingo, na segunda-feira e na quarta-feira desta semana. O Estado de Israel está empregando esforços para evacuar todos os estrangeiros de 20 países diferentes e para aumentar a cota de forma a compensar a tasa causada pelo Hamas. O Estado de Israel está fazendo tudo o que está a seu alcance para decorar a saída dos brasileiros de forma segura o mais rápido possível. Música 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 Música